Olá, preciosa ovelha do Senhor Jesus, povo de Deus abençoado, vocês são o corpo de Cristo, graça e paz. Aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Você sabia que o resultado da sua vida depende do nível do seu pensamento? Se nós deixarmos a nossa mente vagar, em dúvida, em credulidade, nós vamos nos afogar no medo. O medo é aquela evidência falsa da verdade, aquela insegurança. Então não podemos permitir que o diabo assume o controle dos nossos pensamentos. Alguns cristãos precisam se livrar de pensamentos ruins, negativos, inseguros, de incredulidade, e fazer um check-up do pescoço para cima. Paulo ensinou os filipenses a pensarem em pensamentos que são verdadeiros, puros, amáveis, de boa fama, de virtude, de louvor. Vocês estão me entendendo? Pensamentos contrários à palavra de Deus, negativos, não somente vão impedir você de alcançar o seu potencial, mas também vão impedir os planos de Deus de darem continuidade para você. Quando Paulo disse, nisso pensai, ele estava dizendo para nos concentrarmos e focarmos a nossa mente em tudo aquilo que é bom. Tudo. Tudo que vem de Deus, que vem da sua palavra, nas escrituras. A palavra hebraica para concentrar, focar, é ragar. Estou estudando esse assunto aqui. A mesma palavra pode ser traduzida de maneira diferente e de acordo com as imagens mentais do indivíduo. Ragar também vai significar murmurar, falar mal, defamar, reclamar. Isaías falou assim, em Isaías 59, no versículo 3, Os vossos lábios falam falsidade. A vossa língua pronuncia perversidade. Então, por que lábios falam falsidade e a língua pronuncia perversidade? Por causa dos pensamentos, por causa do foco dos pensamentos dessa pessoa. Ragar, meditar, concentrar, focar, significa o foco que você tem em coisas boas ou em coisas ruins. Então, você pode colocar o foco do seu pensamento, a meditação do teu pensamento, em coisas boas. Para de pensar coisas ruins, coisas negativas, coisas que não vão modificar nada para a sua vida. Isaías estava denunciando que o povo de Deus havia cometido iniquidade porque eles colocaram na sua boca palavras de perversidade. A conversa deles foi negativa, porque a imagem mental deles era negativa. Os pensamentos deles eram ruins. O Senhor Jesus mesmo explicou isso aí. Em outras palavras, vamos agora para Mateus capítulo 12, versículo 34. Acompanha comigo aí. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Não é verdade isso? Se o teu coração, se os teus pensamentos, se a tua mente estiver cheio de coisas ruins, tua boca vai falar uma porção de coisas ruins. Se você encher o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos, de coisas boas, coisas positivas, coisas de boa fama, a sua boca também vai falar boas coisas. Então, mude a sua mente, você vai mudar as suas palavras e a sua vida também vai mudar. Paulo orienta os filipenses a manterem as suas mentes em coisas boas. Vamos fazer a mesma coisa também? Estamos ligado a informações o tempo todo. Toda hora é informação, é notícia, é Facebook, são as redes sociais, para você se abastecer de informação, andar sempre atualizado. Mas você precisa passar peneira nisso aí. Você não pode ficar enchendo a sua cabeça de informações ruins o tempo todo. Recebemos informações consciente e inconsciente também. E não pensem que elas não interferem na sua vida, tá bom? Nos seus valores, problemas, todos nós temos. Mas como agir com eles é o diferencial de cada um. O diferencial da sua vida vai ser que pensamentos você tem cultivado, o que você tem deixado entrar na sua mente. Está deixando a sua mente ficar cheia de besteira, cheia de coisas ruins? Vai ser essa pessoa que você vai se tornar. Então a ciência tem descoberto que os nossos pensamentos criam as nossas emoções e refletem até no estado do seu corpo, da sua saúde, sabia disso? Então por isso que a palavra de Deus, as escrituras, orientam os cristãos a pensarem em coisas boas. Mantenha a sua mente pura, meu irmão. Limpa. Nada de mentira. Pense no que é verdadeiro. Nada de atos maldosos. Pense com honestidade. Em um mundo onde a justiça parece falhar, a palavra de Deus nos incentiva a pensarmos naquilo que é justo. Pense no que é puro. Amabilidade, boa fama, virtude, louvor. Se os teus pensamentos forem bons, você também vai ser uma boa pessoa. E se você for uma boa pessoa, se o teu coração estiver cheio de boas coisas, as pessoas vão querer estar perto de você. Porque quem que consegue ficar perto de uma pessoa que só vê o lado ruim da vida? Fala pra mim. Só um psicólogo, um pastor, um psicanalista, um psiquiatra que vai ouvir uma pessoa negativa. Então eu tenho certeza que não. Pessoas pessimistas, deprimidas e eternas vítimas contagiam os outros com a sua tristeza. Ninguém quer ficar perto. É uma relação de ponto de vista, não é? Muitas vezes nós reclamamos de tudo. Da casa, da comida, do emprego, da vida, da falta de chuva, da chuva que vem, da falta de trabalho, do trabalho que tem. As pessoas que reclamam de tudo. Mas ouça, meu irmão. Quanto mais coisas ruins você pensa, mais você vai falar. E quanto mais você falar, mais você vai ouvir. É aquele caso, quando a pessoa é pessimista, chata, deprimida, quem quer se sentir bem, se afasta dessa pessoa. E quando você é insatisfeito com a vida, melancólico, mais melancólicos, mais tristes, deprimidos, reclamões, querem ficar perto de você agora. Mas por outro lado, é muito bom você estar perto de uma pessoa positiva, que tem boas palavras, palavras de graça, bons pensamentos, pensamentos de fé. Pessoas que possuem boas expectativas da vida, mesmo quando tudo parece muito difícil. Que tem confiança, segurança, mesmo em tempos difíceis, a pessoa ainda assim tem esperança. Mesmo quando a pessoa passa por momentos difíceis, mesmo quando ela cai, ela dá uma risada, se levanta, sacode a poeira e segue em frente. Não é isso que você quer? Pessoas alegres contagiam aonde quer que ela chegue. A bênção que está na vida delas contagia outras pessoas também. Por isso que as escrituras nos orientam a nós termos bons pensamentos, pensar nas coisas que são do alto, verdadeiramente dignas de serem pensadas na sua mente. Deus quer que você tenha a mente de Cristo. Eu não estou dizendo de forma nenhuma que você tem que deixar de ser uma pessoa séria, responsável, deixar isso de lado. Mas sim que nós devemos nos reinvestir de bons pensamentos, ter os pensamentos de Deus na nossa vida. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Você quer ter uma vida melhor? Você quer ver as coisas de uma ótica melhor? Então troque os seus pensamentos para dar lugar aos planos de Deus para a sua vida. Amém? Se você recebe essa palavra, se for assim, então eu falo para você agora. Se você chegou até esse devocional de hoje que eu acabei demorando um pouquinho mais, então eu falo para a sua vida agora. Deus pode mudar as coisas em um instante. Em uma fração de segundo de tempo, ele pode transformar tudo ao seu redor. Um toque do poder de Deus pode curar o seu corpo, meu irmão. Um toque do seu favor pode te promover. Um toque, uma visitação do poder de Deus, da sua bondade, pode resolver esse problema. Apenas um toque do Deus Todo-Poderoso pode imediatamente mudar a sua vida, mudar a sua sorte. Então eu te encorajo hoje, continue acreditando, mantenha-se de pé, mantenha a esperança renovada. Não deixe que o inimigo arraste os seus pensamentos para baixo, meu irmão. Pensamentos negativos para baixo, desânimo. Porque Deus está trabalhando nos bastidores ao teu favor. Seu tempo está chegando. Eu declaro que a sua vitória, a mudança, coisas boas, o milagre vai acontecer de repente, em um instante, na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar agora? Deus se importa com você, ouve a sua oração e Ele quer te atender também. Vamos orar nesse momento agora. Precioso Pai, eu te agradeço porque o Senhor é bom todo o tempo. A tua palavra nos transforma, nos renova, nos anima, nos revigora. Visita essa pessoa agora, Pai. Tira todo o pensamento ruim, pensamento de destruição, de derrota, de fracasso, de doença, Senhor. De um futuro incerto. E põe nela os teus pensamentos, Pai. Que ela possa confiar mais na tua palavra, Senhor. Porque dias melhores estão na frente dela, Pai. Eu oro a ti, clamando pela sua família, pela sua vida, pela sua saúde, pelos seus sonhos realizados. Porque se o Senhor colocou um sonho na vida dessa pessoa, Pai, a tua palavra diz, Senhor. Senhor, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Tua palavra também diz, Senhor, que o desejo que se cumpre agrada a alma. Os justos serão galardoados com o bem. Então visita essa pessoa agora, Pai. Com o bem, com saúde, com paz e com alegria no seu coração. Dá ela harmonia. É o que eu oro a ti, Pai. E te agradeço no poderoso nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.